Música Aconteceu no aeroporto Leite Lopes, em Ribeirão Preto, a inauguração do espaço W Lounge, que atenderá a nova demanda de voos diretos de Ribeirão. Música Dando continuidade ao projeto, desde o momento do início da concessão, nós estamos com o apoio de um parceiro internacional, da W Premium, que é uma empresa espanhola. Estamos dando início à primeira sala VIP de aeroportos regionais do Estado e, graças a Deus e a estratégia, estamos fazendo aqui no aeroporto o doutor Leite Lopes, que é tão importante para o município e para esse entorno. Então, nós acreditamos que ainda temos aí, vamos dar início à fase 2 de melhoria aqui do terminal, ainda este ano, e nós vamos trazer uma expansão do boulevard com mais embarque e desembarque melhorado e conforto a quem está adentrando a pista. Isso posto com o apoio de uma sala de padrão internacional, eu tenho certeza absoluta que a cidade ganha com isso, o entorno ganha com isso e é um compromisso nosso fazer com que o aeroporto de Ribeirão Preto se torne, de fato, um aeroporto internacional, que nós, acreditamos, estamos no caminho para que a gente possa fazer voos para a América Central e Caribe, como nós já colocamos, já estamos em negociações junto à SAC do governo federal, junto à ANAC e acreditamos que isso é uma questão de um processo. Esse processo, se tudo correr bem, mais tardar até 25 para 26, nós devemos ter notícias boas nesse segmento. Então, para nós é uma honra estar aqui presente, não podemos deixar de prestigiar esse ponto e ganhar não só a rede voa, mas acho que ganha principalmente o usuário, a sociedade e todos que possam, de alguma forma, utilizar esse aeroporto, que já está deixando de ser um aeroporto regional e daqui já está partindo voos para Brasília, para o Rio de Janeiro e para o Nordeste, sem precisar adentrar a malha da capital, como Congonhas, Guarulhos e Vilha Copa. Estamos muito orgulhosos de estar aqui em Ribeira do Preto, de acrescentar e melhorar a experiência do passageiro no aeroporto. Isso vai trazer novas companhias aéreas, novos clientes que vão escolher o aeroporto para viajar, tendo agora um espaço agradável, com conforto, para eles poderem trabalhar, fazer uma ligação no último momento, uma reunião e desfrutar do aeroporto e da experiência da sala VIP. Além do aeroporto de Ribeira do Preto, quais outros aeroportos você está trabalhando? O Ribeira do Preto é a sala número 12 do grupo. Nós estamos já em Belém, Cuiabá, Goiânia, Londrina, Navegantes, Guarulhos, Terminal 1, Terminal 2, Terminal 3, Uberlândia. E estamos negociando ainda novos projetos para ainda este ano. O aeroporto Leite Lopes, nesse momento de gestão do grupo Voa, se qualificando para receber o usuário aeroportuário. Então, nós, enquanto Poder Público, só podemos agradecer essa parceria, tanto com o grupo Voa e agora para este novo integrante da família turística, que é o W Group, que inaugura o W Lounge aqui, conhecido popularmente como Espaço VIP no nosso aeroporto. Nosso turista, o nosso cidadão é VIP, então ele vai ter um espaço para recebê-lo com todo conforto, com todo carinho, com toda a atenção que ele merece aqui em Ribeirão Preto. Legenda Adriana Zanotto